Ai, que saco, não tem nada pra fazer nessa casa, já vi todos os canais de TV possíveis, ó, olha esse daqui, horrível, péssimo, ai, esse daqui até me interessa, mas já vi todos os capítulos, olha isso, ai, que saco, já comi todas as comidas dessa casa, já andei por ela inteira, sério, agora que a gente tá de férias, tipo, não tem nada pra fazer, meus amigos também tão de férias, só que alguns foram viajar, né, tô sem alguns, mas ok. Filha. Oi, mãe. Vamos comigo no shopping, vamos dar uma volta. Claro que não, você acha mesmo que eu ia no shopping com você? Credo, Maju, como você é malcriada, rebelde, que horror. Ué, mãe, você acha mesmo que eu vou no shopping com você? Você só vê roupa de velho e essas coisas, eu gosto de coisa descolada, eu gosto de ver guitarra, roupa preta, tudo preto e branco no máximo. Credo, que horror, menina, olha, estou passada, você tá muito malcriada. Não tô nada. Ai, mãe, por favor, né, ó, sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir pro meu quarto e, por favor, não me enche o saco, tá bom? Ai, tá, tchau, mal-humorada. Tchau, ó, e não é pra bater no meu quarto, não é pra fazer nada, a não ser que eu te chame, você já sabe do aviso. Ai, ai, viu? Vou entrar aqui no meu quarto. Minha mãe tá cada vez mais chata, não aguenta mais ficar aqui na mesma casa que ela, pelo amor de Deus, né? Vamos ver o que tem pra fazer. Já sei, eu vou começar a treinar a música nova que saiu aqui dos roqueiros, da minha banda favorita. Vou treinar ela, vou pegar meu fone e vou treinar. Olha, sério, eu não sei mais o que eu faço mais com essa menina. É muita rebeldia, é muito mal criada. Eu vou mandar ela pra casa do pai dela pra ver se o pai dela dá um jeito nela, porque eu não aguento mais. Peguei meu fone aqui, é hora de pegar minha guitarra e começar os trabalhos, né? E um, dois, três e... Tananá, 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 tananá. Yes, let's go! Uhul! Bananá, nananá, nananá, nananá. Uhul! Maju, o que que é isso? O que que é essa barulheira? Os vizinhos vão tudo escutar. O que que é isso, minha filha? Ô, mãe, o que que foi? Você tá me enchendo o saco aqui. O que que foi? Olha, Maju, não tô te aguentando mais, sério. O que que é essa barulheira aqui? Eu tô treinando a minha música, entendeu? Eu tô treinando, fazendo treino, porque se você não sabe, eu tenho uma banda. É mesmo? Mas você tá péssima, minha filha. Para, tá? Tô perfeita. Você não entende de música, mas se você não entende, não atrapalha. Que horror. Olha, sério, para. Você tá muito mal, porque eu não aguento mais. Ó, mãe, por favor, dá licença, sabe? Sai do meu quarto agora. Aff, que menina chata. Tá, tchau, fica aí com a sua barulheira. Tchau, querida. Vamos? Ai, sério mesmo que minha mãe veio aqui me interromper? Ah, não. Ela só pode estar de brincadeira com a minha cara. Eu não aguento mais ficar aqui. Sabe o que eu vou fazer? Vou ligar pra minha amiga. Colocar o número dela. Alô? Oi, Camila. E aí, Machu, como você tá? Tô bem, Camila. E aí, qual que é o rolê de hoje? Porque eu não aguento mais ficar em casa. Hoje o rolê é aqui na pracinha. Então vem aqui, porque eu e o Bruno, a gente tá aqui. A gente tá já te esperando. Ah, beleza. Então, se o rolê é na pracinha, tô indo. Tô colando, hein. Me espera aí, tá? Beleza. Tchau, até. Tchau, até. Rock and roll. Rock and roll. Ah, beleza. Hoje o rolê é lá na pracinha. Tô indo mesmo. Vou ter que falar isso pra minha mãe. Na verdade, eu vou sair sem avisar mesmo, né? Pelo amor de Deus, né? Quem avisa os pais que vai sair? Ei, ei, ei. Onde você pensa que vai, hein, senhorita? Vou ali, querida. Você não vai, não. Você pode ficar em casa. Mãe, por favor, né? Eu já mando em mim mesma. Você não tem que ficar me mandando em mim, não. Você não acha que você tá se achando demais, não, querida? Não tô, não, mãe. Dá licença. Vou sim. Não vai. Mas, Ju, volta aqui. Eu não acredito nisso. O que eu faço com essa menina, gente? Não, eu vou mandar o pai dela. Mãe, vou de moto, tá? Não vou de carro, só pra você gostar mais. Não, eu escondi a chave. Ai, meu Deus. Esqueci a moto. Meu Deus. Eu vou de moto. Vou de moto e pronto. Tchau. Que menina chata. Chata, né? Eu sou legal, sério. Rock and roll. O que eu faço com essa menina? Tchau, véia. Volta aqui. Ai, ai. Graças a Deus, tô saindo aqui. Bati minha moto, meu bebezinho. Não acredito. A Camila e o Bruno já estão lá. Vou estacionar minha moto. Vou deixar no jeito já perfeito. Acho que eles vieram de moto também. E ae, galera. E ae. E ae, mano. Como você tá, Maju? Tô ótima, tô ótima. Sério, gente. Não aguentava mais calar com meus pais. Não acredito. Ah, e os meus também. E são muito chatos. Nossa. Sério mesmo, Camila. Não, minha mãe tem super estado. Sério. Como é que tá a sua vida? Filha, tá péssima. Eu não aguento mais calar com a minha mãe. Meus pais, sério. Meu pai, é. Eu moro sozinho, né? Eu não moro com meu pai. Mas ele fica me enchendo o saco também. Falando das minhas notas. Minha mãe é a mesma coisa. Pelo amor de Deus, né, Camila? A mesma coisa? Nossa, meus pais são igualzinho. Ainda tiram nota ruim. Mas tô meio aí. É claro, né, gente? Nosso lema é o rock, né? Pelo amor de Deus. Sério. Gente, eu tô cansada. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria, sei lá. A gente podia, sei lá, né? Tocar um pouco. É. A gente podia dar uma volta. A gente podia ir lá cantar, né? O que vocês acham? Vamos treinar? Hum, vamos treinar. A gente precisa ir pra nossa banda, né? Sim. Vamos lá então, né? Vamos. Já peguei suas guitarras. Let's go. Já peguei aqui minhas guitarras. Vamos mesmo. Sério, não aguenta mais ficar em casa. Minha mãe é tão chata. Sério, Camila, você não tá nem ligada. É aqui atrás, lembra? É aqui, menina. A gente vai treinar. É aqui. Onde você vai? Ué, a gente vai treinar. É aqui, doida. Você falou que você não lembra? É, vem cá, a gente vai treinar, né? A gente nem pode treinar aqui, pra falar a verdade. Porque não deixa, né? Mas a gente não tá nem aí. A gente é roqueira mesmo. A gente tá nem aí. A gente é roqueira mesmo. Vem pra cá, amiga. Aqui do meu lado, vem. Let's go. Tá, let's go. Cada um no microfone, hein? Tá. E vamos começar. Nossa, até agora a Maju não chegou. Está muito tarde. Vou ligar pra ela. É agora. Ai, meu Deus, galera. Calma aí, tem alguém me ligando. Pera, para. Alô? Maju, filha, onde você está, pelo amor de Deus? Mãe, eu tô aqui com a galera. Tô treinando. Eu falei pra você que eu ia sair. Treinando pra quê, menina? Você tá doida? Volta pra casa agora. Eu falei pra você que eu tenho uma banda, filha. Quando eu falei isso, eu não tava brincando, não. Eu tô treinando, de verdade. De verdade? Você nem sabe cantar, garota. Volta pra casa. Eu não tô cantando. Eu tô tocando. Mãe, por favor, respeita. Olha aqui, garota. Se você não chegar agora, eu vou te pegar pelos cabelos. Ah, duvido muito. Ah, mãe, quer saber? Tchau, vou voltar na hora que eu quiser. Beleza? Tchau, fui. Eu, hein? Ela tá achando que eu sou o quê? Ah, vou voltar na hora que ela quiser. Eu não sou um bebezinho, não. Aê, galera. Quem era, Maju? Ah, era minha mãe, como sempre, né? Você sabe? Mas ela é chata. Muito chata mesmo. Não vou nem convidar vocês pra ir lá pra casa, porque, sério, não dá. Mas aí, galera, a gente podia tomar um milkshake, né? Sei lá, comer um preto. É, um milkshake. Vamos lá, Bruno? Bora, vamos lá, sim. Vamos estacionar aqui, galera. Vamos comer alguma coisa. Vamos comer alguma coisa aqui. Vamos ver o que tem de bom aqui. Sim. Nossa, coquinha. Eu achei que eu queria andar. Coca-Cola, eu acho que eu vou pegar. O quê? Já sei, amiga. O quê? Eu vou pegar. É frango. Eu quero bastante coisa. Ah, amiga, mas você sabe, né? Eu não trouxe dinheiro. Você trouxe? Não. Ué, e você, Bruno? Você trouxe dinheiro? Não, também. Galera, vocês estão ligados, né? Que a gente vai ter que fazer. Sim, roubar! Roubar, pegar e sair correndo. Ah, ninguém vai ligar mesmo. Ninguém vai ligar. Olha, peguei aqui. Guardei o meu bolso. Olha, peguei tudo. Tudo. Vamos, vamos embora, galera. Bora, vamos dar no pé. Miga, minha moto. Ei, vocês. Miga, corre. O dono, o dono, o dono, para. Ai, meu Deus. Miga, eu vou ter que ir pra casa. Tchau. 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 Meu Deus do céu. Aqui é minha casa. Ai, meu Deus, mas essa não é minha casa, não. Ai, meu Deus do céu. Uh, pronto. Será que minha mãe tá acordada, né? Porque vou até tirar esse donut da minha mão, senão ela sabe que eu saí sem dinheiro. Oi, mãe. Isso é horas, mocinha. É, cheguei de dia, não é melhor assim? Olha, sério, eu vou mandar você pra casa do seu pai pra ele dar um jeito em você. Não vou, mas você sabe que eu não vou. Não, não tô leitando mais, sério. Ele é mais chato que você. Ele é mais chato que você e eu não vou e ponto. Não, vou te dar um jeito em você, garota. Olha, garota, você tá se achando demais. Mãe, por favor, você tá me enchendo o saco. Tô com a cabeça cheia, acabei de sair de um rolê super bom. Então, ó, eu tô feliz até, entendeu? Não estraga essa pouca felicidade que eu tenho ainda. Olha aqui, garota. Você vai pro seu quarto, é agora. Vou mesmo. Você vai ficar sem internet, sem nada. Tchau, mãe, beleza? Fui. A menina respondou, né? Eu não sei mais o que eu faço com essa garota. Ah, essa daí só me enche o saco o dia inteiro. O que eu vou fazer agora? Acho que eu vou, sei lá, ler um livro, né? Ver as bandas mais badaladas. E pesquisar aqui na internet também, música nova pra eu compor, né? Música assim e let's go. Vamos ver, né, até onde minha mãe não enche o meu saco. Correia! Eita, Correios, essa hora? O que será, hein? Correia! Um momento, por favor. Ok. Oi, você que é a mãe da Maju? Sim. Então, aqui está a nota dela da escola. É, vou pedir pra você dar uma olhada aí. E é isso, beleza? Beleza, obrigada, moça. De nada, ó, qualquer coisa é só chamar, a gente é da escola e tô indo. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus, chegou as notas da Maju. Ai, eu não quero nem ver. Meu Deus. Só nota zero, meu Deus. Só nota vermelha. Não, eu preciso lá agora falar com essa menina. Maju! Que é, mãe? Olha o que você tá fazendo no computador. Olha o que chegou pelos correios, as suas notas. Ah, é? O que que tem elas? Tudo zero. Eu não tô acreditando nisso. Por favor, né? Menina, o que você vai fazer da sua vida? Você roqueira, você dona de banda, entendeu? Tá rindo do quê, mãe? Sonho, filha. Olha, você precisa estudar. Sem estudo, você não vai chegar a lugar nenhum. Ó, mãeê, por favor, né? Você vai ficar me enchendo de novo com essas coisas? Vou sim. Você tá péssima na escola. Mãe, ó, quer saber? Eu tenho coisa pra fazer. Então, ó, deixa essas notas pra lá. E não é pra contar pro papai, não, né? Que você já sabe que dá. Não, eu vou contar sim. Não vai, não. Eu vou e é agora. Eu vou contar pra ele que é mentira. Eu faço outro boletim, querida. Eu tenho capacidade. Ah, sem maria. Que menina doida. Tá bom, mãe. Tchau, beleza? Tchau, tchau. Ah, sério. Eita, meu telefone tá tocando de novo. Quem será? Alô? E aí, Maju? Hoje o rolê vai ser insano. A gente vai fugir de policial. O quê? Como assim, amiga? Me contar mais sobre isso. O que que a gente vai fazer? A gente vai pular os muros. E pichar também. E atacar o terror no Book Heaven. Aí sim, amiga. Agora eu vi vantagem. Onde que a gente vai se encontrar? A gente vai encontrar lá na praça. Porque a gente sempre se encontra lá. E te vejo lá. Tchau, amiga. Tchau, amiga. Rock and roll. Ai, meu Deus. Agora sim. Ó, tá ficando até de noite. Não acredito. Hoje o negócio vai ser legal. Eu não sei nem se eu troco de roupa pra esse evento. Mas acho que não, né? Bom, vamos então. Deixa eu ver se minha mãe tá aqui. Não vou nem avisar. Ó, não vou avisar sim. Ó, mãe. Tô saindo e é isso mesmo. Tchau. Não, eu vou trancar a casa inteira agora pra você não sair mais. Vai nada. Beleza. Tchau. Fui, fui, fui. Fê, Maria. Volta aqui, garota. Coitada. Vou sair de moto. Quero ver ela me pegar. E aí, Bruno. Cadê a Camila? E aí, mano. Ela não sei onde ela tá, não. Entendeu? Eu só quero me buscar aqui, mas nem tô sabendo de nada. Ah, cola aí na garupa que eu te levo, então. Beleza. Vou estacionar aqui. Pelo jeito, ela não chegou ainda, viu, Bruno? Mas, ó, a gente espera ela mesmo assim. Ah, acho que talvez ela esteja aqui. Mas vamos esperar mesmo assim. Vamos mesmo. Cadê a Camila que não chega, hein, Bruno? Já tá ficando cansada. Cheguei. E aí, Camila, demorou demais, hein? É, porque eu tinha que falar com a minha mãe, aquela chata lá. Ah, sério mesmo? Eu tava falando com a minha também. Ela me trancou. Ah, sério mesmo? Ela me trancou, só que eu achei a chave e vim correndo aqui. Ah, beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai roubar algumas coisas? Vai puxar uns muros, é? Sim, a gente vai puxar um muro e fugir da polícia. Let's go, então. Ó, galera, chegou a hora. Vamos lá? Vamos. Let's go, então. Vamos, Bruno, sobe aí. Bora, vamos lá. Onde que a gente vai primeiro? A gente rouba primeiro o restaurante? Ah, vamos roubar, né? Ai, meu Deus, fala baixo. A gente tá na frente da negacia, viu, Camila? Vamos lá, vamos lá. Ó, é pra pegar e ir embora, entendeu? Pegou e ir embora. Let's go. Vamos, 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 vamos. Ai, meu Deus, o que a gente pega? Pega tudo do bom, ó. Pega uma coca. Eu vou pegar aqui. Pega a coca, pega a carne que tá cara a carne. Isso, vai pegando. Vai, Bruno, pega alguma coisa. Aí, let's go. Ó, eu vou pegar um hidrante aqui que vai precisar. É. Pronto. Aê. Ei, vocês! Corre, corre, corre. Meu Deus. Cadê a demora? Ali, Lili. Vamos, vamos, vamos. Vai, Bruno, sobe aí. Vai. Meu Deus, meninas, vamos rápido. Vamos, vamos. Vem, vem. Vai, Bruno, demora não. Vem, vem, Bruno. Vem, vamos, vamos. Camila, vamos, vamos. Vamos perto daquela casa abandonada. Você sabe onde é? Eu acho que... É ali, Lili, ó. Ah, ela ali, ó. Sim. Vamos lá, vamos lá. Pichar as coisas. Pichar, né? É, vamos pichar. O celeiro é perto? Acho que não. Ixi, você bateu aí. Eita, mas estão nem aí. Vamos. Ó, vamos ver se tem alguma coisa pra gente pegar daqui. Não, acho que não. Não tem nada. Tem nada. Credo. Vamos pichar. O que é isso? Ai, não é nada. É só uma cheira. Não é nada, não. Vamos pichar tudo que a gente pode. Vamos. Vamos pichar. Vai, eu vou pichar... Não, não piche o nome, não, hein? Eu sei. Cuidado. Pegar o hidrante, eu vou passar aqui tudo também. Vai tudo ficar branco aqui, hein? É, vai tudo ficar branco. Vamos lá pra fora também, ó. Vamos lá pra fora. Eu vou pichar o nome da minha banda favorita. Eu também. Ai, meu Deus. Vai, amiga. Vamos, vamos. Vai, vamos, vamos, vamos. Pichou tudo. Pichou. Pichou. Vamos, vamos. Bora, continua, galera. Bora. Let's go. Let's go. Vamos lá, vamos lá. Vem, amiga. Alô? Polícia de Brookhaven falando. Alô, moça. Eu tenho uma denúncia a fazer. Pode falar. É, tem um bando de adolescentes. Eles estão pichando a cidade, roubando, fazendo bagunça na cidade. E agora parece que eles estão na casa abandonada da cidade. Ok, já estou indo pra aí. Ok, moça. Eu espero que vocês resolvam esse problema. Tudo bem, já estamos indo pra lá. Obrigado. De nada. Então, bora para mais um dia de trabalho. Aê, galera. Bora. Vamos pichar. Vamos pichar tudo. Ei, parado. Polícia de Brookhaven. Corre, galera. Corre, corre. Vamos, vamos, vamos. Dois policial. Meu Deus. Pelo amor de Deus, são duas viaturas. Corre, Camila. Vamos, Bruno. Parado. Vem, vem. Vamos, galera. Vamos. Corre, corre, corre. Ai, galera, minha moto parou. Camila, me ajuda. Eu estou nem aí. Tchau. Camila. Meu Deus. Parada. Não. Ai, meu Deus. Ai, meu pé machuquei. Parada, garota. Venha. Não, não. Mãos ao alto. Não, eu não sou a culpada. Foram os... Entra agora na viatura, garota. Ai, meu Deus. Vamos que eu vou ligar para os seus pais. Moça, por favor, me deixa em casa. Eu não estou fazendo nada de errado. A casa está abandonada. Não está abandonada, não. Tem gente que mora ali e você pichou tudo. A gente conversa na delegacia. Fique quieta. Nenhum pio, garota. Vem a garota para a delegacia agora. E você vai ficar quietinha na cela enquanto eu vou ligar para a sua mãe. Ai, meu Deus. Não acredito. Deixa eu ligar para ela. Não, eu que ligo. Eu estou lascada. Alô, aqui é a da delegacia? Oi, pois não. Pode falar. Então, a sua filha fez um delito. Ela estava pichando uma casa abandonada. E eu preciso que a senhora venha até a delegacia, pois a sua filha está presa. O quê? Ela está presa? Meu Deus. Estou indo para aí agora. Ok, senhora. Meu Deus, gente. O que minha filha aprontou dessa vez? Eu não acredito nisso. Estou muito brava. Minha filha na delegacia. Meu Deus. Cadê meu carro? Meu Deus. Meu carro sumiu. Meu Deus. O que eu faço? Vou ter que ir correndo mesmo. Oi, policial. Cadê minha filha? O que ela aprontou? Então, senhora. A sua filha estava pichando. Eu quero ver minha filha, pelo amor de Deus. Eu posso ir ver ela, policial? Claro, senhora. Ai, meu Deus do céu, viu? Essa menina só apronta. Me deixa louca. Mãe! Mãe! Eu não acredito que você está aqui, mãe. Ah, é? Agora você chama por mim, né, Marjul? Mãe, me tira daqui. Você viu o que aconteceu com a sua rebeldia? Olha onde você foi parar. Por favor, me tira daqui. Eu não quero ficar aqui. Ai, dá vontade de deixar aí até nunca mais. Pai, mas por favor, me tira daqui. Meus amigos me deixaram pra trás. Eu vou pagar a sua fiança, viu, Marjul? E você fica aí que eu já volto. Mãe, pagou? Vou pagar, Marjul. Espera um pouco, minha filha. Agora fica aí um pouquinho pra você ficar no cantinho do pensamento aí na delegacia. Mãe! Fica aí, garota. Não me chama, não. Vai logo, eu quero... Aqui, mãe, abriu já. Vem. Vamos embora, mãe. Eu não quero hoje ficar aqui nem um segundo. Isso foi bom pra você, viu? Ai! Ai, vai ter... Isso? Quer voltar pra delegacia mesmo? Não, não quero, mãe. Vamos embora. Pai, vamos pra casa. Tá vendo onde a sua rebeldia te levou? Pra delegacia. Você não me escutou, né, Marjul? Olha só onde você foi parar. Mãe, me desculpa aqui. Meus amigos me levaram até lá. E eles me deixaram pra trás. Se eles não tivessem me deixado pra trás, nada disso teria acontecido. Mãe, me desculpa. Eu nunca mais vou fazer isso. Eu acho bom mesmo. Porque eles não são seus amigos. Amigos bons não levam uma criança pro mau caminho. Olha onde você foi parar numa delegacia. Você acha isso bonito? Não é, né? Não, mãe, eu não acho, tá bom? Eu vou parar com essas coisas. Eu já cortei minha amizade com eles, tá? Eu acho bom. Agora eu quero que você vire uma boa menina. Tire notas boas na escola, não é mesmo, filha? Eu vou pro meu quarto, tá bom, mãe? Desculpa. Tá bom, filha. Tchau. Vai lá, tchau. Ai, meu Deus. Eu não sabia que isso ia acontecer. Meu Deus, por que eu fui ser amiga desse pessoal? Eles só me levaram pro meu caminho. Agora eu vou virar uma pessoa diferente. Eu não sei. Continue. Eu não sei. Transcrição e Legendas Pedro Negri